Tudo isso pode ser uma mensagem de esperança Querendo me mostrar algo grandioso Quero me aproximar Quanto mais eu vou, mais ansiosa eu fico Mas o que isso pode significar? Vou correr atrás, não vou desistir Vou voar dos pássaros, me pede por isso Maravilhosamente com dança perfeito Que traz a liberdade Ali no alto é onde a resposta de tudo vai estar A linda mensagem que diz que eu estou viva Vai permanecer brilhante A esperança cada vez maior e maior Ela não para de crescer E o contrário não vai acontecer Porque eu estou viva, nada vai me parar A esperança vai se espalhar A esperança vai se espalhar Espalhar, espalhar Enquanto eu danço As aves apreciam E dançam junto Formando Uma bela harmonia Em coreografia Algum mundo espetacular Quase chegando aos céus Tudo que eu vivi agora Tudo que eu vivi agora Vai ter uma resposta Ali no alto é onde a resposta de tudo vai estar A linda mensagem que diz que eu estou viva Vai permanecer com a esperança Cada vez maior e maior Ela não para de crescer O contrário não vai acontecer Porque eu estou viva, nada vai me parar Ali no alto é onde a resposta diz Tudo vai estar A linda mensagem que diz Vai permanecer Vai permanecer Vai permanecer O linda e o pras nossas As aves nos fazem ir alto A mensagem está em mesmo E a esperança prevalece 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 Ali no alto é onde a esperança De tudo vai estar A linda mensagem que diz Que eu estou viva Que eu estou viva Vai permanecer Que eu estou viva Vai permanecer Para elas Que eu estou viva